Fala galera, beleza aí? Romerov aqui para mais um vídeo, mais um vídeo aqui de Super People aqui no canal O novo game Battle Royale coreano que tá chegando com tudo e ele é muito parecido, bem similar aí A sua mecânica, né? A sua sistemática do PUBG com algumas modificações, é claro Eu trago pra vocês hoje mais novidades sobre o futuro do game O novo Closet Beta, né? O Beta fechado que vai acontecer no mundo inteiro ao mesmo tempo E também a vinda desse game para os consoles e para o mobile Tá curioso? Vem comigo para o vídeo, peço que você por favor aí não se esqueça de deixar o seu like O like de vocês é muito importante e me ajuda muito a divulgar o meu trabalho, beleza? Deixa o likezão, aperte o botãozinho vermelho aqui embaixo para se inscrever Porque assim você não perde nada referente aí ao Super People, demorou? Vem comigo para o vídeo Galera, esse vídeo aqui tá no canal oficial do Super People, aqui mesmo no YouTube Vou colocar pra vocês na descrição esse vídeo em especial Clique aqui, se inscreva se você gosta do game, se você quer acompanhar um pouco mais de perto Os produtores do jogo e deixa lá o Rumo ao 9Gamer nos comentários, beleza? Vamos lá, vamos seguir Essa parte aqui ele fala um pouco mais de como é o jogo, da estrutura do jogo Ele agradece né, aos fãs do game que começaram a aparecer a milhão Porque o jogo realmente é muito bom Então ele fala que ficou um pouco surpresa e tal E vamos lá Isso aqui não interessa muito a gente, tá? Ah, eu vou passar pra vocês o vídeo completo Mas quando eu falar, daqui em diante o negócio fica bom Olha lá, ele fala que o Super People é a nova geração dos Battle Royales Eu vou até me colocar aqui um pouco mais pra cima Que vocês possam ver o texto completo Esse mapa aqui é muito grande né É realmente bem interessante Ele tá falando aqui sobre a classe do jogo e tal Explicando cada classe, cada personagem Dos 12, dos 12 personagens Cada um tem uma habilidade padrão, certo? Cada um tem uma habilidade apenas Se chama de craftagem e tal Ó, bem breve Eles vão lançar um closet beta Para o Global Player né Para os jogadores globais Então, no mundo todo A gente vai poder jogar de boa Sem uso de camufladores Sem ter que fazer conta na Coreia Você tem que fazer aquele rolê todo Que a gente sempre tá acostumado a fazer Nós não vamos precisar, tá? Esse vídeo foi publicado ontem Tá? No dia 14, se eu não me engano Ele foi publicado, certo? E com ele, ele traz mais informações Primeiro, o Global Test vai sair O closet beta Você vai precisar, né? Aplicar para poder participar Não vai ser liberado para todos Mas se você se inscrever aqui do canal Você vai saber Assim que sair Eu passo para vocês Essas informações E como vocês vão aplicar O closet beta Então se inscreva aí E também Perguntando sobre os consoles E aí, né? O cara Ele fala sobre os consoles E automaticamente Ele já engloba O mobile, tá? Isso vai acontecer no jogo Eles vão fazer Esse game Para os consoles Aí fica uma dúvida Eu não sei se eles vão fazer Eu acredito que não Porque eles estão colocando Switch O Switch não tem O comportamento gráfico Para acompanhar O Playstation 5 E o Xbox Series X Então eu acredito Que eles devam colocar Para o Playstation 4 Playstation 5 Xbox One Série S E série X Switch E também o mobile Agora Eles vão fazer isso Porém não inicialmente Eles vão focar Bem no PC Vão estabilizar Vão estruturar O game No computador E depois Eles vão fazer Essa migração Agora fica um ponto E uma dúvida Que eles não falaram Será que isso vai ser tudo Ao mesmo tempo? Uma multi-plataforma Vamos ver Da não Ó Isso aqui é um ponto Bem importante O jogo vai vir para o Brasil Porque Já tem aqui Já o português Tá galera Então Bem em breve A gente vai lançar Eles vão lançar Na verdade Um closet beta Porém A gente vai poder Ter acesso Sem nenhum uso De camufladores Eu vou passar Para vocês Assim que sair Certo? E no futuro próximo Eles vão fazer Também O game Vão ampliar Vão expandir Para outras plataformas Consoles E também O mobile E é isso Moleque Se você gostou Dessa notícia Deixa o like Esse jogo Promete bastante Ele vai ser gratuito Ele vai ter aí A multiplataforma Bem breve O mobile Vai ser incluído Também Certo? Então Tem muita novidade No super people E assim que sair O closet beta Para o PC Inicialmente Eu trago para vocês As informações Necessárias Para que você possa Estar fazendo aí O pré-registro E jogar esse joguinho Maravilhoso De graça Beleza? Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem bem aí Até a próxima Se inscreva Valeu Falou Até mais Fui Tchau Legenda Adriana Zanotto